Você já se parou olhando assim pro mapa, mundi, e pensando, cara, quantos lugares eu quero conhecer daqui? Já fui pra cá, já fui pra cá, mas olha quanta coisa ainda tem. Essa sou eu quando eu paro na frente do mapa mundi e fico observando. E aí eu tava pensando em trazer um vídeo assim de lista, curiosidade pra vocês, porque eu acho que é interessante a gente ter sempre uma informação bacana sobre viagem, já que todo mundo aqui eu sei que curte viajar. E aí eu pensei, bom, quais seriam os pontos turísticos mais visitados do mundo? Será que eu já visitei algum deles? E hoje eu trouxe os cinco pontos turísticos mais visitados do mundo, vamos lá. Em quinto lugar está o Cristo Redentor, aqui no nosso queridinho Brasil. A estátua gigante de Jesus representa o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro. O monumento faz referência à religião no Brasil e os braços abertos simbolizam o calor e a receptividade da população. Foi inaugurada em 1931 com o desenho de Paul Landowski. O Cristo Redentor proporciona uma vista única e incompleta da cidade de Rio de Janeiro. O Cristo em si não é muito alto, vou dizer que eu cheguei lá e pensei, putz, mas eu achei que era mais alto. Mas é que é um lance, ó. O Cristo tem 38 metros de altura, só que a montanha onde ele fica tem mais de 700 metros de altura. Então a vista lá de cima, no pôr do sol, no nascer do sol, é sensacional. Se você for rico, que nem o Aoki lá, que fez o casamento lá em cima, meu Deus, deve ser uma... deve ser incrível. Em quarto lugar está a placa de Hollywood, que fica na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. A placa surge em 1923 e inicialmente era a propaganda de um projeto do ramo imobiliário. Esse ramo imobiliário na cidade de Hollywood é muito, muito, muito forte. Tanto que tem até um seriado na Netflix que se chama Sunset, Selling Sunset, que é sobre uma agência imobiliária na cidade de Hollywood. É muito legal de assistir, tipo um reality show, assim. No começo, a palavra da placa era Hollywoodland, com lâmpadas. E aí a placa foi abandonada, mas em 1949 foram retiradas as quatro letras finais, ficando apenas Hollywood. Em 1978, as letras foram substituídas por metal de aço, e a placa representa uma metáfora universal para sucesso, ambição e glamour. Coisas bem típicas da cidade de Hollywood. Em terceiro lugar temos as pirâmides do Egito, que é um lugar que, meu Deus, eu sonho em conhecer, deve ser incrível, né? Quem aí gostava do filme A Múmia? Eu era apaixonada, adorava. Quando tinha na sessão da tarde, era o meu dia preferido da semana. Até podia ser segunda-feira. As construções foram tumbas dos faraós e pessoas importantes no antigo Egito. Os egípcios acreditavam na continuidade de vida após a morte, portanto, devia-se preservar os corpos para que ele recebesse uma forma adequada à sua alma. A necrópole de Giza é um dos locais mais antigos e a grande pirâmide é uma das sete maravilhas do mundo. Em segundo lugar está a Torre Eiffel, que eu já tive o prazer de visitar em 2015 e logo estarei indo novamente. Quando eu visitei esse lugar pela primeira vez, a Torre Eiffel fica na cidade de Paris, na França. Eu fiquei chocada. Eu chorei, eu acho, a primeira vez. Porque era noite e foi muito especial. A noite ela brilha e a cada hora ela pisca. É um negócio incrível. É praticamente um símbolo do romantismo, tanto que diariamente são feitos muitos pedidos de casamento em frente a ela ou em cima com a vista da cidade. O nome da torre é uma homenagem ao seu criador, Gustav Eiffel, e foi terminada em 1887 como a estrutura mais alta do mundo da época. Tem 324 metros e uma antena ainda de mais 24 metros. Eu já vi essa torre até pela janela do meu avião. O primeiro é a Estátua da Liberdade, que fica em Nova York, na cidade de Nova York, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Declarada pela Unesco em 1984 como Patrimônio da Humanidade e esculpida pelo artista Frederic Auguste Bartholdi, é um monumento de 93 metros de altura que simboliza a amizade entre os Estados Unidos e a França, pois representa a liberdade da opressão. Eu sou sincera em dizer que eu já visitei Nova York umas 5 vezes e eu nunca fui pertinho da estátua. Eu acho que é mais legal você ver a estátua no cenário geral, ali quando você vê o skyscraper da ilha de Manhattan. Por exemplo, quando você vai para o Brooklyn e olha e ela está lá no fundinho, eu acho muito mais legal do que você pagar uma balsa para ir até lá visitar a Estátua da Liberdade. E esses são os 5 pontos turísticos mais visitados do mundo. Me conta aqui embaixo se você já visitou algum deles, qual deles você sonha em conhecer? Bom, dessa lista aqui eu ainda só não visitei as pirâmides do Egito, mas eu tenho muita, muita, muita vontade de conhecer. Se você já visitou as pirâmides, comenta aqui embaixo, me conta como foi essa experiência e também compartilha esse vídeo com algum amigo que vai gostar de saber sobre essas informações. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!